Fala galerinha, galerinha, Maurício, equipe aqui é o Dona Farma, eu já estou montando a nossa árvore de Natal. Pedoflex, tá pessoal? Isso aqui é um cartão, papel cartão verde escuro, aqui o festão a gente, eu coloquei aqui do lado, o festão em cima, e aí a gente vem com as camadas, os doflex, que vai começar a montar a nossa árvore. E aí a gente, eu vou começar aqui a montar as corpinhas. Quase nos acabamentos finais, só fechar os lados que ainda estão faltando, e a nossa árvore aí, de doflex, já está quase prontinha. E está aqui prontinha a nossa árvore de doflex. Dica aí do Maurício para a farmácia, tá? Você tem sua lojinha, você pode colocar o que você quiser, vai dar sua criatividade, tá? Aqui é um papel cartão, tá? Não é cartulina, é papel cartão que é mais grosso, que você vai fazer um clone, e vai começar a montar e colocar o festão embaixo, e aqui sim, se quiser usar um puxa-pista, então já está pronto.